Pois é, pessoal, o Bitcoin morreu, galera, já era, estourou a bolha, o Samidana estava certo, o negócio sem vender tudo acabou, fecha as portas de novo. Deve ser a 49ª vez que o Bitcoin morre, né? Vamos ver, vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Gabriel Vaz, Ministério da Verdade. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? É, olha a notícia aqui, é sangue no mercado de criptomoedas. Não foi só o Bitcoin, não, foram todas, várias criptomoedas caíram também, né? Mas isso é um padrão conhecido, tá? O Bitcoin meio que leva as outras criptomoedas. Quando o Bitcoin sobe, as outras sobem também. Quando ele cai, as outras caem também. E teve casos de queda de 15%, né? O Bitcoin chegou a ser anunciado, meu amigo, a 28 mil dólares. Lembra? Estava a 66 mil dólares outro dia, foi a 28 mil. Metade do preço, menos da metade do preço. Mas parece que foi só algumas negociações, tá? Na maior parte dos lugares ele ficou em 42 mil, chegou a 42 mil dólares na Binance. Era mais ou menos, ele chegou o fundo lá e depois recuperou um pouquinho. Está mais ou menos com 48 mil agora, mas está abaixo do suporte de 50 mil. Está vendo aqui? A queda caiu, foi forte, foi lá embaixo e depois retornou aqui para o nível de 47 mil. Chegou a ter uma transação aqui a 28 mil, mas tem alguém que por acaso caiu muito, coisa e tal. Ou então aqueles mecanismos automatizados, né? Você sabe, tem gente que tem um robozinho que quando cai abaixo de tanto, vende, coisa e tal, para limitar prejuízo e aí acaba fazendo essas besteiras desse tipo, né? Bom, o que que levou a isso? É excelente que tenha acontecido esse tipo de coisa agora, porque é uma situação que muitas vezes, eu já falei isso várias vezes aqui, o pessoal fala, ah não, em janeiro foi o tweet do Elon Musk que fez o Bitcoin cair. Ah, que não sei o que lá, que foi a China proibindo o Bitcoin que fez o Bitcoin cair. Quando não é nada disso, né? Não é um fator único assim, o que aconteceu, o que mais provavelmente aconteceu foi justamente um monte de gente que estava investindo em Bitcoin, vocês sabem, o pessoal que investe em Bitcoin tem duas pessoas, dois tipos de pessoas que investem em Bitcoins, aqueles que acreditam que o Bitcoin é o futuro realmente do dinheiro e portanto colocam o seu dinheiro lá por ideologia, porque acham que no final das contas é a reserva de valor definitiva e não vai demorar muito tempo até as moedas fiat mundiais irem pro saco. Então o negócio é deixar em Bitcoin mesmo, pouco importa se está subindo de valor, se está descendo de valor, eu até prefiro quando cai o valor porque eu posso comprar mais e coisa e tal. Tem essa gente e tem o pessoal que é investidor, que botou na moeda, espera que ela suba pra vender e coisa e tal. E essas pessoas, ainda é um número significativo do Bitcoin, eu não vejo problema nenhum nisso, eu acho que é natural que tenha muita especulação, que tenha muita gente que é investidor que na verdade está preocupada com dólar, com real, está usando o Bitcoin só pra ganhar dólar e real, ou seja, não perceberam ainda o que é o Bitcoin. E é normal que isso aconteça e como eu falei, faz parte de um ciclo, as pessoas começam a investir no Bitcoin com essa ideia, não vou ganhar dinheiro, vou ganhar dólar, vou ganhar real e depois eu vendo tudo e pronto, fico rico. É uma besteira vender isso nesse momento, ainda mais agora que as moedas Fiat estão tão próximas de acabar. Então, tem esse pessoal. E o que acontece nesses casos? O que eu acho que aconteceu nesse caso foi justamente a frustração da expectativa. Tinha muita gente apostando que o Bitcoin bateria 100 mil dólares este ano ainda. Isso agora parece uma coisa impossível, não sei, pode ser, se você olhar no passado, em várias outras subidas do Bitcoin lá, ele deu uma queda antes de subir pro céu, né? Mas esse tipo de coisa pode não acontecer novamente dessa vez, né? Tem gente mostrando aí que várias, 2013, 2017, as outras escaladas do Bitcoin, ele deu uma quedinha mesmo antes de subir pro topo daquilo ali, né? Agora, aqui no portal do Bitcoin, eles colocam aqui os motivos, não sei o que é lá, o que foi o Omicron. Cara, o Omicron, sinceramente, acho que não vai fazer diferença nenhuma isso. Duvido que o pessoal esteja realmente preocupado com esse negócio. O aumento de taxas de juros do governo americano, isso é uma possibilidade. O cara do Fed lá falou que vão começar o tapering, coisa e tal, a gente já falou sobre isso. Aí botaram um meme do Elon Musk aqui, é, porra, para com isso, gente, não tem nada a ver. Isso não faz diferença nenhuma. Como eu falei, o que aconteceu foi justamente o pessoal achando que chegamos no topo, querendo realizar lucro, vendeu o Bitcoin nesse valor e pronto, beleza. E aí um monte de gente teve essa visão, acabou vendendo. Isso ajuda o fato de ter muita gente com algoritmo de venda automática também, que entra para evitar prejuízo e coisa e tal. Então, eu não me preocupo com isso daqui. Como eu falo para vocês, deixo sempre claro, eu não invisto em Bitcoin. Eu não compro Bitcoin para ganhar real, para ganhar dólar. Eu acho que real e dólar acabou. Eu compro Bitcoin para ir, para não voltar mais, para ter uma reserva lá para me usar no futuro. Não quero nem saber para qual o valor do Bitcoin é. Eu prefiro quando o valor do Bitcoin está baixo, justamente porque eu posso comprar mais. Então, de novo aqui, o canal de El Salvador comprou a baixa. E aí foi até engraçado, eu até compartilhei. Deixa eu mostrar para vocês aqui. E aí o cara ainda montou lá no Twitter, o Peter Schiff, perguntando para ele, tem um monte mais de quedas vindo. Quanto do dinheiro dos pagadores de impostos você pretende desperdiçar? Aí ele falou, nenhum. Nós já estamos no verde de nossa última compra, em menos de 24 horas. Você sabe, Boomer, nós temos 44 mil coisas de ouro, onças de ouro, nas nossas reservas. O valor total de R$ 79 milhões. Então, baixo, 0,37% a um ano. Se nós tivéssemos vendido isso a um ano atrás e comprado Bitcoin, hoje teria um valor de R$ 240 milhões. Ou seja, o que ele está falando aqui, na verdade, a aposta em Bitcoin do país está firme e forte. E não tem nada, não tem essa não. Tem baixa, é bom que dá para comprar mais. É um caminho sem volta. Essa é a minha visão. É um caminho sem volta o Bitcoin. E, bem, enfim, ainda tem muito investidor, mas tudo bem. Como eu falei, é um ciclo. A pessoa começa querendo investir, ganhar dinheiro. Aí ela começa a entender o que é o Bitcoin. Ok, ela está comprando para ter lucro em dólar. É direito dela. Não tem nada de errado nisso. É perfeitamente válido. E como eu falo, é uma coisa positiva. Atrai mais gente. O Bitcoin subindo, atrai mais gente. E daí, essas pessoas, com o tempo, entendem o que são o Bitcoin, o que é o Bitcoin de verdade. E daí você tem alguns investidores que começam a perceber que o caminho é esse mesmo. É ir para o Bitcoin de vez. Esquece esse negócio de papelzinho colorido, lastreado e honestidade de político. Estão falando aqui do Ethereum também? Isso aí não importa. O negócio é Bitcoin. Essas outras criptomoedas são outras criptomoedas. Então já teve uma queda aqui. Já subiu um pouquinho. Já está aqui batendo quase 50 mil de novo. Isso foi hoje de manhã, hoje de madrugada, 49 mil dólares. O que eu falo para vocês, não importa muito não. É bom que está em promoção. Black Friday de Bitcoin. Olha que maravilha. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.